Para saber seu custo e conhecer o melhor momento de venda, use a InovePab, a ferramenta do produtor rural. Com a InovePab, você acessa o índice PAB e compara o melhor momento de venda. Lance as despesas na InovePab para você saber seus custos. Registre as ofertas na InovePab para acompanhar seu lucro. InovePab, a ferramenta do produtor rural.